O senhor fala da ocorrência em si, do que aconteceu E se o senhor puder falar dos trâmites, para o pessoal entender como é também Não, tranquilo não, show, tranquilo A ocorrência do Bravoura se ocorreu no ano de 2013 Eu tinha, na época, a gente ficava com as motos da polícia, cauteladas E eu tinha me casado há pouco tempo E eu tinha chegado, estava morando naquela residência Nas proximidades lá há pouco tempo Então eu saí de casa para ir fazer uma revisão na moto Troca a partilha de freio e tal, para quando começar a trabalhar a moto está tudo ok E no caminho, quando eu cheguei na oficina, eu botei a mão no borná Aí, vixe, esqueci minha carteira Deve voltar para pegar a carteira Liguei para casa, pedi para descer com a carteira E no momento que eu me desloquei, que eu passei em frente ao comércio Notei nada de estranho Parece uma pessoa sentada em cima de uma moto, um rapaz Algumas pessoas no balcão lá do comércio Foi um momento que uma pessoa me parou na esquina Para aí, aí eu parei Aí a pessoa fez tal, ocorrendo um assalto Nesse comércio Aí foi no momento que ela me parou É... Questão de... Eu acho que é por conhecimento, ela também não sabia, né? Ela me parou de costas para o vagabundo Um dos vagabundos que estava armado Nesse momento que o vagabundo viu que ela estava falando comigo Já foi sacando a arma Que eu virei, que eu olhei para ele Ele já foi afetando o primeiro disparo Então ele pensou o que? Eu creio que ele tenha pensado isso Vou afetar um disparo nele Ele vai cair da moto E vai correr Na cabeça, acho que ele pensou assim Vou logo tentar botar ele para correr E vou conseguir me safar aqui Mas só que ele não imaginava Que na minha cabeça ia passar o efeito contrário Ele vai atirar em mim E eu vou torar ele em duas bandas E assim foi feito Ele atirou Eu caí da moto Já me levantei atirando nele também Então houve aquela troca de tiro ali Breve, né? Eu acho que ele efetou uns 3 a 4 disparos Eu efetuei mais alguns E se criou aquela visão de túnel Foi no momento que eu conheci a visão de túnel Eu nunca tinha feito cursos Assim, não tinha muito esse conhecimento E no momento que eu direcionei apenas minha visão para ele O outro começou a efetuar disparos Foi no momento que eu comecei a ouvir os disparos Da outra arma do outro Aterando em mim também Então esse primeiro eu consegui alvejar ele no ombro e no peito Então ele já conseguiu neutralizar ele ali Ele já não conseguiu mais atirar E o outro saiu correndo e atirando Então assim, porque já estava uma distância Eu acho que Quando eu consegui visualizar ele De mais de 15 a 20 metros Então eu efetuei mais alguns disparos Eu vejei ele na perna Ele caiu, né? Eu creio que tinha pego na femoral Que sangrou muito Então assim Um carro passou Tentou socorrer eles E a gente fez aquele acompanhamento Isso aí que terminou tudo no Valfredo, né? Os dois escaparam, né? Um morreu depois Já é afinado O outro ficou preso Foram apreender duas armas de fogo Eles chegaram numa moto roubada Estavam roubando uma moto E roubaram outra moto na fuga No total eram quantos? Foram três motos Só no dois Não, dois Dois assaltantes Dois assaltantes Mas na dinâmica da ocorrência Eles tentaram roubar três motos Roubaram uma para fazer o assalto No momento do assalto Estavam saindo com outra E no momento da fuga Tentaram tomar outra moto Então assim Foi algo No momento a gente Para tudo, né? O tempo para A gente consegue raciocinar Naquele momento Mas foi algo bem rápido, né? Depois a gente vê nas imagens Foi algo bem dinâmico Eu pedi para a pessoa Comece a fechar o comércio Baixei a porta Então assim Eu depois Analisando Qual seria A minha posição Naquele momento Aquele fetal de espada Eu teria me abrigado Mas No momento Da adrenalina Eu não fiz isso Eu fui para cima dos tiros Então assim Deu certo Mas eu agi errado Na minha concepção Eu poderia ter morrido Fácil Ali se O outro tivesse centralizado Mesmo os tiros E me terem acertado Eu tinha Me naturalizado ali Então assim Depois de um tempo A gente fica pensando Poxa E ali eu passei para aquela situação Para ele ter morrido Naquele momento, né? Mas aí Deus foi maior Botou a mão, né? E Passou Então O meu comandante na época Era o major Que hoje é coronel Florencio, né? Ele Na época ele Ele tinha um Um reconhecimento muito bom Dos seus policiais Ele sempre estava Por parte de elogios Naquela época a gente Aprendia muita arma de fogo Então assim Ele Dentro desse fato Ele mandou se abrir a sindicância Porque tinha que se abrir uma sindicância Tendo em vista que houve Os alvejados Durante a ocorrência Os disparos de arma de fogo E Nessa sindicância Ao final da sindicância Eu poderia ser Ter o efeito ao contrário Cumprir uma punição Por algum excesso Ou Esse meu processo Ser encaminhado Para mais à frente E ele autorizar Que esse processo fosse Tentar ser Analisado Para uma possível promoção Para bravura E assim foi feito Foi pego a sindicância Ele autorizou Foi passada em todos Os setores da PM Que regulamentam isso Ao chegar Para a mesa do comandante-geral Foi se criada Uma comissão Que hoje Essa comissão já é bem efetiva Que é a comissão de promoções Foi passada nessa comissão Que são oficiais Nessa comissão Os oficiais Fizeram análise Encaminharam para o comandante Para assessoria jurídica E para o governo do estado Para a governadora Na verdade Aí o governo na época Foi lá Assinou e houve a promoção Então assim O pessoal acha Não, mas não é um requerimento Não, não é um processo na justiça Entra com advogado Não, ele era Ele era Ele tinha amizade com os políticos Os políticos que promoveram ele Então assim Houve N indagações na época Não me lembro realmente Que na época Só se comentava isso Que foi arrumadinho Porque naquela época Não tinha muitas redes sociais E a gente não tinha acesso Não via as coisas Eu não imaginava como se fosse feito Não tenho nem ideia Até meu comandante Ele também não sabia Com o tempo que foi Não, a promoção por bravura Para acontecer Tem que passar todos esses trâmites aí Não, mas teve um policial Que achou um carro Foi promovido Não, mas não funciona dessa forma Na lei tem falando A situação da promoção por bravura Tem que ser uma situação Atípica ou normal O que é atípico Que não acontece Que não é rotineiro Então assim Durante o meu serviço Já aconteceu vários confrontos Questão de óbitos De tudo Então é inerente do serviço Eu vejo dessa forma Salvamentos Então assim Teve várias situações Que já aconteceram Durante o meu serviço Mas são inerentes Do meu serviço E isso tem que acontecer Durante o meu serviço Mas eu acho assim Mesmo o policial Sendo baleado No serviço É Ou uma ocorrência muito De grande complexidade Eu acho que merece Uma bravura Não, não Muitas situações merecem Muitas situações Agora assim Porque Na verdade O regulamento Que engessou O entendimento Assim Depende Houve a situação Do guerreiro lá Que já faleceu Amigo nosso É Nilson Que era do choque Que foi promovido Bravura Por um salvamento Na ponte É inerente do serviço Para salvar uma vida É Mas quem faria O que ele fez É Conta aí O que ele fez Quem faria o que ele fez Ele A gente costumava até Eu trabalhei com ele A gente costumava até Brincar com ele Nilson Por que você anda Com essa rumo de corda Ele andava com Um rumo de corda Dentro da viatura Não Porque se precisar As cordas A gente tem como usar Utilizá-las Então não somente Ele amarrou a corda No cinto NA dele E se lançou E conseguiu segurar O cara que ia pular Na ponte Então assim Depois que a gente viu Que o cinto dele Estava quase torando Então assim Ele poderia ter morrido Mas Ele se jogou Se jogou Para poder salvar uma vida Então assim Ali foi uma situação Ficou pendurada É inerente do serviço É Mas ali o entendimento É que o negócio É atípico Ele não tinha Obrigação de fazer aquilo Ele não tinha Obrigação de ele Pegar e correr Aquele risco todo Até porque Ele não tinha equipamentos Para aquilo Então depois que a gente Viu que o cinto dele Estava quase torando Que poderia ter torado No momento do salvamento A pessoa que estava Querendo se suicidar Depois agradeceu muito Tudo que ela reconheceu Que ia ter sido Um momento De fraqueza dela Questão psicológica Tudo Então assim A gente as vezes Tem algumas análises Nossas que a gente Acha Não Mas isso aí Foi uma besteira Não merecia Uma promoção nunca Mas quem está analisando Tem que ver isso Com bons olhos Até porque Não é nada Que vá onerar A questão do Estado A questão da promoção Eu acho uma besteira Muito grande E assim Vai reconhecer o policial Que tem Ótimos policiais Nós temos um efetivo E eu já vi situações De companheiros Que trabalham comigo Que já fizeram Já deram a vida Realmente Não só no dia a dia E não foram promovidos É porque se a gente For trazer Só para questões De folga É Mas também Mas também Existem ocorrências De serviço Que é de uma complexidade Inimaginável O cara é baleado Assim Você pode ter acertado Uma senhora Você pode ter Que merece uma bravura São frações de seguro A gente tem que ter Raciocinar ali As vezes a pessoa Quer julgar Ah sentado No ar condicionado É muito bom Muito fácil Eu estou sentado aqui Estou com um papelzinho Estou vendo ali o vídeo Volto Continuo Volto Continuo Eu quero ver Durante o calor da ocorrência O estampido Do tiro Você escuta Por mais as vezes A gente escuta Até a munição passar Próximo a gente Isso aí é Isso não é bravura? Então assim Aí a pessoa acha Que aqui dali é fácil É Se é fácil Vamos fazer comigo É muito bom A gente opinar A gente criticar Não porque A gente tem uma comunidade dessa O que é que o pessoal faz? O que é que o bandido faz? Bota as crianças Para brincar na rua Bota a mulher na rua Então eles podem atirar na gente Mas Toda vez Que há um inocente Que é alvejado Pode ver aí Isso foi o policial Eles não analisam Que a partir do momento Que você joga uma pessoa inocente Na linha de tiro E atira E o policial vai ter que morrer Então assim Às vezes a gente tem que revidar Às vezes a questão De uma bala perdida Tem que ser analisado Que nem sempre é do policial Mas as pessoas tendem A sempre julgar Não foi o policial A culpa é da polícia A polícia foi para lá Ela não precisava ir Não porque lá Não acontece nada Acontece Acontece A questão do tráfico de droga A pessoa fala Não porque o tráfico de droga É Compre quem quer Não é assim não Quantas vidas estão sendo destruídas Quantas famílias estão sendo destruídas Quantas pessoas estão sendo destruídas Por isso aí Isso é uma coisa maldita É maldito Eu vou acabar com o tráfico do mundo? Não Você vai acabar? Não Mas se as pessoas Tivessem a consciência De existir um trabalho social Com relação a isso Eu me deparo com pessoas Com viciados em crack Eu converso com eles Eu vou ser bem sincero Eu tinha nojo desses caras Eu ficava vendo Pô, esses caras Viveram num ambiente desse Mas você vê que Aqui dali é mais forte que eles Ali dominou a mente deles Eles não conseguem mais Sair daquilo dali Então tem que se haver Um trabalho social Tem que se internar A questão médica Mas só que Infelizmente as políticas públicas A questão dos governos Eles não investem nisso Eu não conheço Eu sou sério dizer Eu não conheço um espaço Tipo O governo pode se criar Um espaço de Vamos fazer uma reabilitação Desse pessoal Vamos reabilitar aqui Vamos pegar tantos Eu sei que existem viciados Que querem sair dessa vida Tem muitos que não Existem pessoas Que montam instituição Para acolher Filantrópica A instituição filantrópica Eu quero fazer isso aqui Eu quero ajudar São pessoas São casas isoladas Mas por que não Os governantes não fazem isso Isso é uma questão De saúde pública É uma questão De saúde pública O negócio é que as pessoas Não pensam desse jeito É porque só entra A parte da repressão Só entra a parte da repressão E a polícia Que tem que fazer repressão E a sociedade Lá Por exemplo A cocaína É a elite que consome Não é A elite A elite tem que consumir E aquele tem que existir Aí Eles são eles Que financiam O traficante Que vende o crack Deixa eu só mandar uma